E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês o local no qual a gente tá testando aqui o Splinter Cell Blacklist na Ubisoft Toronto. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona uma sala de testes de games. Então eu vou mostrar pra vocês, vai ter um monte de gente jogando Splinter Cell, né? E o que essa galera tá fazendo? Tá testando o jogo. Tá jogando num Xbox de desenvolvimento. Vocês vão notar que aqui tem sempre um ou dois Xbox por computador. O jogo tá rodando o game direto do computador, tá? É um sistema diferente de desenvolvimento mesmo, tá? Eu tava testando o game aqui do lado de alguns YouTubers que vocês talvez conheçam. Ali tem o Jehovah's Witness que tá jogando. O LEA tá passando aqui do meu lado. E a gente tem o The Red Bread jogando aqui. Ele tá testando. Aqui que eu tava testando o game. Então esse aqui é o meu computador, vamos dizer assim. O meu laptop tá ali, tá? E vejam que tem dois Xbox aqui. Então um é a versão de testes e o outro é um Xbox normal pra eles testarem a versão final do jogo. Esse computador tá ligado nesse Xbox. Esse computador tá ligado nesse Xbox e de alguma forma ele lê o jogo. Eu não sei como que funciona. E é bom, bem legal. Tipo, tá num ambiente desses. Eu queria mostrar pra vocês tudo. O LEA adora aparecer na câmera. Ele nem sabe o que eu tô falando porque eles não entendem em português. E aí tem o pessoal testando aqui o jogo, né? O cara que tá atrás de mim, ele é canadense também. Ele é conhecido como Tetra Ninja aqui no YouTube. E que mais galera? Acho que é isso, tá? Então eu queria só matar a curiosidade de vocês, pra vocês verem como que funciona uma sala de testes de games. Então tem outros veículos de imprensa que vêm aqui e testam os games também. No caso aqui tem só youtubers e tem algumas pessoas que vieram de outros países. Então tem gente da Ubisoft acompanhando, por exemplo, tem um cara da Inglaterra acompanhando o LEA. Ele veio da Inglaterra, Ubisoft Inglaterra. Tem uns franceses e aí tem um francês da Ubisoft da França. E por aí vai. Mas enfim, galera, esse é o meu vídeo mostrando um pouquinho de como funciona uma sala de testes de gameplay. Espero que vocês curtam esse vídeo, tá? Eu vou voltar pro meu computadorzinho aqui. Eu tô com quase duas horas de gameplay gravado do Splinter Cell Blacklist. Não vou colocar isso tudo no YouTube, é pra testes. Algumas coisas eu vou mostrar, mas eu vou esperar o game lançar pra poder trazer gameplays oficiais pro canal, né? Não que esses não sejam, mas vai ser mais um Primeiras Impressões, coisa do tipo. Enfim, galera, acho que é isso. Aguardem em breve gameplays do Blacklist, né? Do Splinter Cell. Mostrando o game como é pra vocês e quando o jogo lançar, a gente faz um Let's Play, se vocês quiserem. Enfim, galera, é isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam aí de deixar um gostei e um favorito, caso vocês tenham curtido o vídeo. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Valeu. Falou.